E aí galera, foi o mesmo? Começamos com uma nova série aqui, em vez de ser GTA ou GCS Tá mano, eu quero dizer que eu vou ter mais a série de GTA, não, eu vou ter um capô de estrear, mano Vou acabar com a série, não vai ter mais a série Tem um cara aqui na pistola, não mano, não vai ter mais a série, né Que valeu ser com ela Em vez de ir pra outra série, como GCS GCS, né Vou indicar mais a série, eu vou ter um capô Vou indicar outros jogos aqui, também jogando CS Lembrar os jogos de esquerda, não vai ter mais Daqueles tempos de jogar uma game, uma round Tá mano, lançou o CS Global Fence, tá indo aqui E agora eu digo pra ver que vocês, né Não vai ter mais que eu vou ter mais a série Mas também eu vou ter mais a série Ah, você ficou indo pra ficar aqui em panela, carvói? Vai, vai Eu vou ter mais a série Não vai ter mais a série Vou ter mais a série Vamos ver se eu entro ali na casinha, ver que tem o espaço de ar, 8 minutos para a partida, já falta 8 minutos para cada partida, isso que ele faz aleatório, o jogo sempre espera essa fase, não sei qual é o motivo, mas temos esse cara aqui uma vez, estamos jogando o jogo do CS, vamos ver se der para raslar, para gastar dinheiro, todo dia ela rasla para jogar CS para rapaz, e daí acabou né, estamos jogando com boot, não estamos jogando online, vamos jogar lá de casa também, só para, acabei de morrer né, agora o B vai apertando o B vai apertar, mas tem que pegar bem rápido, jogando com boot, não tem problema, vou escolher o B vai apertar, o B vai apertar, quando eu comecei a jogar CS, eu não tenho que confundir os carinha vai apertar, played do B vai apertando né, hátimo aspirations, e aqui você tem que veja esse braço aqui, não tem algo que vai acender, mas templicidade, tem algo que a genuinely está chegando com anodin dzi, daeta e da época é deles espanhador pode ser e aí o 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